Estava sem esperança, sem forças para caminhar Nada dava certo, só irmãos para me criticar Deixe de ser sonhador, isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível, no anonimato ficará Mas Deus é de José, que era um sonhador De escravo, prisioneiro, um governador Em todo o Egito, viu o poder de Deus Os sonhos de José, eram os sonhos de ver Faça como José, não desista de lutar Mesmo em grandes lutas, não pare de adorar Os teus sonhos o meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu Você é joia rara, nos olhos de Deus É semente sonhador, o verdadeiro servo de Deus Quando Deus vir exaltar Não importa o que acontecerá Perdi tudo o que eu tinha Os meus amigos me abandonaram Um dia um vaso Deus usou Que ia me prosperar Os meus dias de miséria Nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho Eu posso te provar Tudo o que eu tinha pedido Em todo o que eu tinha pedido Em todo o que eu tinha pedido Em todo o que eu tinha pedido Eu posso te provar E hoje com muito orgulho Eu posso te provar Você é joia rara, nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus Passa como José Não desista de lutar Mesmo em meu deslumbre Não pare de adorar Os teus sonhos o meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu Você é joia rara, nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus Um verdadeiro servo de Deus Uma palavra de fé Uma palavra de esperança Uma palavra de transformação Para a sua vida Com o pastor Chico Chagas Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs Aqui é o pastor Chico Chagas Da Assembleia de Deus Eu andei sozinho Perdido no mundo Vivi com a suidão Sem alegria De vida vazia Triste estava O meu coração E como passar fora do ninho Criança sem ter carinho Assim caminhava A beira de um grande precipício Prestes a cair no abismo Minha vida se perdeu E quando já não tinha mais saída Uma luz pra me brilhar Uma luz pra me brilhar Em meio àquela noite tenebrosa Meu caminho clareou Meu caminho clareou Jesus, te amo E grandes são os meus planos Não precisa mais temer Hoje vou mudar a sua história Transformar a tropeça em glória Ei, a filha, eu estou com você E Ele me deu E no abril A porta se abriu E com seu carinho Me aqueceu no frio Me trouxe alegria E me tirou Da solidão Sua mão me alcançou De um charco de lodo Ele me arrancou Sarou as feridas Tudo causou Eu que era nada Nova criatura Hoje sou Fruto desse tão imenso amor Cristo me comprou na cruz E com seu sangue Me lavou E quando já não tinha mais saída Uma luz pra me brilhou Em meio àquela noite tenebrosa Meu caminho clareou Jesus, me disse Eu te amo E grandes são os meus planos Não precisa mais temer Hoje vou mudar a sua história Transformar a tropeça em glória Creia, filha Eu estou com você E Ele me viu E no abril E a tua porta A Rádio da Família Quem me vê assim Cantando Não conhece o tamanho da minha dor Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho me furou Quem me vê assim cantando Quem me vê assim cantando Não conhece minha história Não sabe das noites Não sabe das noites em claro pra cantar agora Noites chorando, noites gemendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui Hoje estou aqui em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Quem me vê assim cantando Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho te furou Quem te vê assim cantando Não conhece tua história Não sabe das noites em claro Pra cantar agora Noites chorando Noites chorando Noites gemendo E Deus escrevendo a tua história Mas cada lágrima que você derrama Ele vai enxugar teu pranto Faz cessar e a vitória vai chegar E muito em breve Tu irás cantar o hino da vitória E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem me verá sim cantando É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida O som da vida Vem A Rádio Pão da Vida A Rádio Aleluia Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus A paz do Senhor O povo de Deus Sejam bem vindos Hoje é para a honra E glória Do Senhor Jesus Nós estamos aqui Chegamos Mas deu certo É tudo ao vivo A Pão da Vida É isso Hoje Terça-feira 20 de setembro De 2022 Nós estamos aqui Para glorificar E engrandecer O Deus Todo-Poderoso Aquele que nos ajuda O nosso ajudador O nosso criador O nosso Pai Eterno Que vai descer Nessa tarde Fonte Inesgotável Para mim E para você Sejam bem vindos Mas eu peço aqui Em nome de Jesus Que vocês compartilhem Compartilhem Nas suas redes sociais Para que pessoas Sejam alcançadas Com essa fonte Maravilhosa Que é a palavra Do Senhor Sejam bem vindos E sejam já sentidos Abraçados Por esse Pai Maravilhoso Pai do Senhor Missionária Adriana Chegamos A Paz do Senhor Jesus Minha pastora Jossanete A Paz do Senhor Jesus Família Linda Pão da Vida Nós estamos aqui Com o nosso auxiliar Viu? Verdade Nós estamos aqui No estúdio 2 Aqui nossas ovelhinhas amadas De Jesus Fazendo nossas companhias Aqui, né Adriana? Verdade Mas é tudo Para a glória de Deus Vai dar certo Pastora Linda Daqui a pouquinho Nós vamos descer Aqui com essa fonte Missionária Amém Minha pastora Glória a Deus Olha aqui Nossa aqui A retaguarda aqui Um rebanho De ovelhinha Nós estamos com a nossa playlist Mas na próxima Desta-feira Nós vamos estar Pode falar Missionária Como a nossa pastora disse Estamos aqui No outro estúdio Mas estamos aqui Com o mesmo intuito De louvar e adorar O nome do nosso Deus Com todos vocês Que já estão aí Como a nossa pastora Já disse Compartilhe Nos ajude A chegar Aonde fisicamente Nós não podemos chegar Nem eu Nem você Mas quando você compartilha O Espírito Santo de Deus Ele sopra Ele sopra Até onde você não pode chegar E eu tenho certeza Que nessa tarde O Senhor Já preparou Tenho certeza Tudo Porque Deus sabe A necessidade De cada um Nesse dia As minhas necessidades São uma A da pastora É outra A sua é outra Mas eu tenho certeza De uma coisa Que o Senhor Jesus Ele tem uma poção Excelente Para atender A minha E as nossas necessidades Nessa tarde Nós estamos felizes Estarmos aqui Em mais um Fonte dos que clamam Com os nossos irmãos Que são pão da vida No Brasil E no mundo Para a glória de Deus Aleluia Aleluia E nessa tarde Nós vamos Vamos orar Tudo que nós Fomos fazermos Nós já oramos aqui Já entregamos Na verdade A gente já Se prepara Nós já temos A preparação Para receber E compartilhar Com você Esse momento especial Que é fonte Dos que clamam Essa fonte Inesgotável Essa fonte Que derrama Ela não para Ela jorra 24 horas Porque o nosso Deus É a palavra É a poção Nós estávamos ontem Agradecendo a Deus Pelo encerramento Da campanha Hoje foi corrida Organizando Não foi nem possível Mas é tudo Para a honra e glória Do Senhor É ao vivo A pão da vida É isso É viver Os momentos As bandejas Os banquetes Que Deus prepara Para cada um De nós Porque Deus Tem preparado E nessa tarde Nós temos O prazer O privilégio Daqui a pouquinho A nossa pastora De Blumenau Com a filhinha dela É Manu Manu Vai participar Deixar sua poção E se vai deixar Para você É para nós também Fonte inesgotável Palavra de vida É a única coisa Que nos dá direito Que nos leva direto Ao trono do céu É a palavra É a espada Como terminou A nossa campanha Palavra que nos edifica Que nos fortalece E então Peço mais uma vez Que você compartilhe Tem pessoas Nesse momento Que estão clamando Ao Senhor E as comportas do céu Já estão abertas O nosso Deus Enquanto nós estamos aqui Preparando Preparando aqui Uma palavra Louvando Engrandecendo Ao Senhor O nosso Deus Já está Preparado Com os ouvidos Com os braços Todo Para dar A porção De cada um Então você Que nessa tarde Quer agradecer Quer adorar Tira um tempinho Nesse momento Aonde você estiver Nós vamos Nós vamos orar Orar Entregar Ao nosso Deus Essa tarde Fonte dos que clamam Eu quero compartilhar Antes da nossa oração Com a nossa missionária E vamos orar Em concordância Com a nossa missionária E que Deus Descia no meu coração Nessa tarde Que é o nosso tema Louvou Ao nosso Deus E o Salmo 113 Esse Salmo São chamados De Rotel Que significa Louvar O Salmo 113 114 Até o 116 São louvores Ao nosso Deus Que naquela época Eles louvavam Na refeição Em festas Que aconteciam Como a Páscoa Eles louvavam Nas refeições Após Refeições Esse Salmo É do 103 ao 116 Louva a Deus E eu gostaria Apenas Tão somente Para compartilhar Antes da nossa oração É o Salmo 113 Apenas um versículo E depois nós vamos Dar continuidade Nesse Salmo Que é lindo Louvor a Deus Pela sua bondade Só nós temos O privilégio De estarmos aqui Adorando o Senhor Ele preparou Essa tarde Todas as terça-feiras Nós estamos aqui Com essa ferramenta Esse instrumento Glória a Deus Para levar até você Até a sua casa E você compartilhar Com outros Pessoas que sejam Alcançadas Com essa água É maravilhosa Que é a Palavra de Deus Apenas o versículo 5 e 6 Não há ninguém Como o Senhor Glória a Deus Que tem o seu trono Nas alturas Verso 6 Mas se inclina Para ver o que há No céu E na terra O nosso Deus Nesse momento Está inclinado Glória a Deus Com os ouvidos Para ouvir A nossa gratidão Os nossos louvores Tudo que você tem Que derramar Aos pés do Senhor Ele já está atento Ou que seja um pedido Nosso Deus Já está trabalhando Glória a Deus Então eu creio Já profetizo Nessa tarde Que o nosso Deus Enquanto estamos aqui Adorando Proclamando Ele está agindo Na minha causa E na sua causa Então nesse momento Vamos orar Ao nosso Deus Em concordância Com a nossa missionária Amém missionária Amém Vamos orar Vamos orar Assim nessa certeza De que os olhos Do Senhor Estão abertos Seus ouvidos Atentos Ao meu E ao seu clamor Nessa tarde Eleve o seu coração Faça o seu pedido A Deus Porque ele está Sempre pronto Para ouvi-lo E para atendê-lo Oremos nessa tarde Senhor nosso Deus E nosso Pai Obrigada Senhor Nós te agradecemos Senhor Jesus Por mais uma oportunidade Pai Obrigada Senhor Que o Senhor nos concede Senhor De estarmos aqui Nesta tarde Senhor Para fazer Menção Da Tua grandeza Senhor Para falar Da Tua bondade Meu Pai Querido e amado Das grandezas Senhor Jesus Das maravilhas Senhor Que o Senhor Tem feito Meu Pai Nas nossas vidas Senhor Jesus E nessa tarde Nós queremos pedir Espírito Santo De Deus A Tua direção A Tua condução Porque sem Ti Nada podemos fazer Senhor E que nesta tarde Senhor Jesus Que vidas e vidas Elas sejam alcançadas Elas sejam tocadas Elas possam sentir Senhor O Teu toque Elas possam sentir O Teu abraço Que a Tua palavra Senhor Jesus Nessa tarde Venha estar trazendo vida Venha estar trazendo Esperança Venha estar trazendo Senhor Jesus Um fortalecimento Meu Pai Porque quantas e quantas Das vezes Filhos e filhas Se encontram Senhor Tão sobrecarregados Tão cansados Senhor Jesus Mas nessa tarde Nós queremos Te pedir Senhor Que o Senhor Venha estar tirando Todo o cansaço Que o Senhor Venha estar tirando Todo o fardo Que o Senhor Venha estar tirando Todo o jugo Senhor Jesus Que nessa tarde Meu Pai Seja uma tarde Senhor Jesus Em que Teus filhos Encontrem descanso E amparo Nos Teus braços Que nessa tarde Os Teus filhos e filhas Senhor Jesus Tenha uma certeza De que não estão só Mas de que o Senhor Está conosco De que Tu és um Deus Que está presente Que Tu és um Deus Que assiste Que está sempre pronto Senhor Para atender Para socorrer Senhor Jesus E que nessa tarde Meu Pai Que cada lar Que cada casa Senhor Que abriu as Suas portas Para que venhamos Fazer um culto Senhor Jesus Nas casas Nos lares Pai Que o Senhor Venha estar derramando Senhor Do Teu poder Da Tua glória Senhor Que cada um deles Senhor Jesus Venha um sentimento Transbordar E a alegria Da Tua presença Pai Nessa tarde Nós queremos Te pedir Vem repreendendo Senhor Jesus Todo pensamento Contrário Meu Pai Toda palavra Meu Pai Contrária Contra Teus filhos E filhas Senhor Jesus Abençoa Os lares As famílias Senhor Jesus Trazendo nessa tarde Cura Para aqueles Que se encontram Enfermos Meu Pai Seja essa Enfermidade Física Senhor Espiritual Na alma Nas emoções Pai Tu és o Deus Que cura Tu és o Deus Que sara As enfermidades Do corpo E da alma Pai querido Pai amado Traz também Libertação Senhor Vem restaurando Senhor Nessa tarde Vai tirando Toda tristeza Vai tirando Toda angústia Vai tirando Senhor Jesus Vai arrancando Meu Pai Aquilo que nós Não podemos fazer Aquilo que nós Não podemos tirar Tira Meu Pai Tira de nós E do meio De nós Tudo aquilo Que não Te agrada Crie em nós Ó Deus Um coração Puro E renova Nos a cada dia Senhor Jesus Pai Obrigada Pela vida Pela vida Pela vida da pastora Lilia Senhor Senhor Da irmã Manu Que estará Conosco Nesta tarde Engrandecendo Teu nome Senhor Terramo a poção Do céu Meu Pai Que elas Nesta tarde Sejam instrumentos Teus Para o teu Louvor Senhor Hoje nós Estamos juntos Unidos Aleluia Para louvar O teu nome Porque tu és Um Deus Grande Tu fizeste Maravilha No passado E continua Fazendo milagres Maravilhas Hoje Senhor E é nessa Certeza Que nós Te oramos E já Te agradecemos Em nome De Jesus Amém Glória A Deus Aleluia Jesus Glória A Deus A paz Do Senhor Para todos Que já estão Aí Novamente Sejam Bem-vindos Se sintam Abraçados E que o nosso Deus Venha tocar Nos corações De cada um Em nome De Jesus Aquilo que você Entregou Que seja O refrigério Que seja A cura Que seja Seja o que for Que você entregou A qualquer área Da sua vida Deus Venha tocar E eu já creio Já crendo Na mão potentosa Como diz o salmista A ele Todo poder Porque o trono É dele Para ele Em nome De Jesus Glória Aleluia Aleluia E esse salmista Aqui Missionária Ele fala Da grandeza E lá Também Lá no salmo No salmo Lá em Lucas Perdão Lá em Lucas 1.25 Também fala Da grandeza Da grandeza Do nosso Deus Olha A Iêso Da Adriana Que me chamou A atenção Esse salmo É tão maravilhoso Eu vou ler aqui Você vai lá Em Iêso Êxodo 15 Versículo 11 Que tem o mesmo sentido Que é maravilhoso Êxodo 15 Êxodo 15 11 É a canção De Moisés A canção De Moisés Deixa eu ler Que o nome Que o nome do Senhor Seja louvado Agora e para sempre Desde o nascer Até o pôr do sol Que o nome do Senhor Seja louvado Glória a Deus O Senhor O Senhor governa Todas as nações A sua glória Está acima Do céu Olha o verso 5 Não há ninguém Como o Senhor Nosso Deus Que tem o seu trono Nas alturas Glória Aleluia O verso 6 Mais se inclina Para ver O que há No céu E na terra Glória Aleluia É o nosso Deus O trono Grande Poderoso As comportas Do céu Nesse momento Estão abertas E o nosso Deus Está no trono Para receber A sua adoração Esse salmo É lindo E lá em Êxodo 15 Que é a canção De Moisés Olha o que diz A grandeza de Deus No 17 É o Êxodo 15 Verso 11 Diz assim Êxodo 15 Ó Senhor Quem é como Tu Entre os Deuses Quem é como Tu Glória a Deus Terrível em louvores Operando maravilhas Glória a Deus Tem outro? Aleluia Tem outro missionária? Não tem Tem outro Deus? Não tem Só Ele que opera maravilhas Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Deus De todas as nações Ele é o Deus No céu Na terra Embaixo da terra Em qualquer lugar Ele é Deus Aleluia Então nessa tarde Você tem o privilégio De receber na sua casa O grande O Todo-Poderoso Que está no trono E diz aqui no versículo Ele inclina Os ouvidos Para receber O seu clamor Glória a Deus Atento Nesse momento Hoje é uma tarde De se alegrar É uma tarde De restauração Uma tarde De você resgatar Verdadeiramente A vida E a vida É o nosso Senhor Jesus Cristo E nesse momento Adiano Vamos dar logo O lugar A nossa pastora Vamos sim Né? Nós pedimos aqui Perdão Nós não vamos ter ainda Porque a playlist aqui Nós aqui É ao vivo E não deu tempo Aqui O pastor Está resolvendo As coisas E eu não sei Onde é que está aqui Para não perder tempo Mas não importa Fonte dos que clame Está aqui E a fonte É Jesus Cristo É tudo Para a honra E glória Do Senhor Se alegre Nesse momento Nós vamos dar Privilégio a você Para receber A nossa pastora Para trazer a poção Para mim E para você Vamos dar A paz do Senhor Cortar Vamos aqui Nós estamos Com a nossa assistente E ela vai estar De longe Falando para mim E para você A nossa pastora Olha A paz do Senhor A paz do Senhor Pastora A paz do Senhor Minhas amadas Baixa mais Vamos só baixar aqui Você quer tudo ao vivo? Onde? Pode Chega Não Auxiliar Minha filha Aqui é tudo ao vivo Pronto Eu gostaria de saber Que as nossas amadas Nossas moderadoras Nossas amadas De Jesus Estão ouvindo bem Pronto Está aberto Não é isso? Vocês estão ouvindo bem Pode falar Pastora Seja bem-vinda E a paz do Senhor A você E essa linda Levita Manu Paz do Senhor Tudo bem Tudo bem Meus amados A paz do Senhor Pastor Eu não estou ouvindo Não Está ouvindo agora Pastora O Glória Ali é uma benção Que bom Pastor Gratidão a Deus Por este momento Eu sou grata Eu sou grata Eu sou grata De vocês Aqui em Monsaló A nossa cidade Está muito feliz Com a ponta da vida Amém E gratidão a Deus Porque é Deus Que programou Por isso Que nos deu A condição De estar Tocando esse ministério E hoje Pela madrugada Fazendo Uma das campanhas Do pastor Eu acho que A gente está Tendo muito Atenas Está tudo certo Está tudo bem Pode continuar A gente já tem que Perguntar se o pessoal Está ouvindo bem Olha Adriana Está sim Está ótimo Está para a glória de Deus Então está bom E hoje Na madrugada Eu estou falando Que eu morro Porque muitas vezes A gente se pergunta Será que é de Deus Será que a gente Está com o caminho certo Será que eu estou Agradecendo mais E o Senhor Me disse Nessa madrugada Sim Isaías 41 9 2 é retorno Aleluia Pode falar Minha amada Tá É que diz assim Tu a quem Tomei Desde os Compris da terra Pode deixar ela falar E te chamei Entre os seus Mais excelentes E te diz Tu és o meu servo A ti escolhi E não te rejeitei Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu te esforço E te ajudo E te sustento Com a destra Da minha justiça Eu orando a Deus E pedindo direção De Deus Porque por muitas Das vezes A gente pensa Será que É isso que Deus tem Será que Essa enfermidade Que chegou É permissão De Deus E o temor Vem A insegurança Vem Mas quando A gente vai Para a palavra E o Senhor Diz para nós Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus E o Senhor Falou fortemente Comigo Filha Eu sou contigo E eu me alegrei E eu disse Senhor Essa palavra Tu falou comigo E tu vai falar Nessa tarde Com muitas E muitas Irmãs Irmãos Que estão escutando Que por muitas Vezes A gente Pensa Será Será que Tem agradado Meu Deus Será que O Senhor Tem isso Para mim Mas ele Diz Eu sou contigo Não temas E eu E eu Falando com o Senhor Porque os levantes Vem A aprovação Vem E o Senhor Diz assim Porque eu O Senhor Teu Deus Te tomo Pela tua mão direita E te digo Não temas Eu sou contigo E eu quero dizer Nessa tarde Que Para você Que está triste Para você Que está pensando Neste momento Em parar Para você Que está pensando Em desistir Mas o Senhor Diz Eu sou contigo Continue E a minha Gratidão A Deus Por este Momento Está tudo Certo Pastora Ah tá É que Para mim Está chegando Tarde Então Tá bom E eu E a Manuela A gente Orando A Deus E o Senhor Estou com O nosso coração De a gente Louvar E este louvor Vai falar Com os irmãos E vai falar Fortemente E este louvor Diz assim Tem dias Que me sinto Tão pequeno Parece que Por dentro Estou morrendo Sinto até Vontade De chorar Parece que Não tenho Mais amigo Que no fim Fiquei sozinho Vou ter Vou ter que Me virar Mas aí Me lembro Da promessa Que um dia Deus fez Para mim De repente Eu sinto A sua Graça Sua voz Sua voz Eu começo A ouvir Me dizendo Vai Me dizendo Vai Eu vou beber D'água Vou comer Abraça Abraça-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Senhor 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 Eu confio Eu confio Em ti Mas aí Me lembro Da promessa Que um dia Que um dia Deus fez Deus fez Para mim De repente Eu sinto A sua Graça Sua voz Eu começo Eu começo A ouvir Me dizendo Vai Me dizendo Vai Eu vou beber D'água Vou comer Do pão Eu vou seguir Em frente Vou ser campeão Deus vai andar Comigo Vai me ajudar No meio Do deserto Da fúria Do mar Eu vou seguir Em frente Não vou desistir Eu vou louvando A Deus Por isso Que nasci E se a casa A noite Me fizer chorar Eu sei Que de manhã Deus vem Me consolar Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Senhor Eu confio Em ti Esse louvor Muito Aleluia Louvado seja O nome do Senhor E eu creio Pastora Lili Aqui Esse louvor A palavra Falou aos corações Porque quem não tem Promessas de Deus E às vezes No momento Das nossas vidas Nós deixamos Adormecer As promessas Que Deus Tem para cada um De nós E nessa tarde Eu creio Que Deus Tocou Aqueles que Engavetaram Suas promessas Mas nós estamos Aqui Olha o que o salmista Falou A grandeza Ele está no trono E só ele Dá essas coisas Só ele Pode Realizar A promessa Que ele prometeu Para você E se ele prometeu Ele vai cumprir Porque o nosso Deus Ele é fiel Aleluia Não é missionária? É verdade Pastora E nessa tarde O Senhor diz A tuas promessas Não morreu Pegue na mão do Senhor E não largue Aleluia Muitos tem Rabastu E candaras Demandere Mas tu Guardado Seus dons Mas nessa tarde O Senhor diz Não temas Porque eu sou contigo Oh Espírito Santo Quantas e quantas Vidas Senhor Nessa tarde Pai Vão ser tocadas Porque tu falou Nessa madrugada Senhor Fala para eles Não temas Porque eu sou contigo E é verdade Pastora Muitas vezes O Senhor Tem colocado Algo Nas nossas mãos Para nós fazer E a insegurança O medo A incerteza Será que é A gente acaba Não fazendo Às vezes o Senhor Diz Dê um abraço Nesse irmão Vá até ele E a gente fica Será que é de Deus Será Ah eu não vou E às vezes A gente não vai Aí aquela pessoa Não recebe E depois tu vem Para casa E diz Por que que eu não fiz Mas a gente coloca A nossa insegurança Os nossos medos Mas aí vem a palavra Do Senhor E nos dá Força Nos dá Ânimo E quando o Senhor Falou com a gente Com o ministério Porque o Senhor Falou com a gente Há mais de três anos E a gente Vim orando Senhor É de ti Senhor Porque A gente tem Tem temor De fazer algo Que não vem de Deus E a gente sabe Pastora Que muita coisa Vocês passo aí E eu digo Senhor Eu Eu tenho Me prostrado Senhor Eu tenho Buscado E Eu não quero Fazer nada Que não seja Da tua vontade E o Senhor Usava os seus Vasos E diziam Não temas Porque eu sou Contigo Que o Senhor Ia colocar O ministério Em nossas mãos E quando A gente conversou Com o pastor E as coisas Foram se encaminhando A gente viu Pastora O quanto Deus é maravilhoso E as promessas De Deus Se cumprindo Então eu creio Que nessa tarde Tem muitas promessas Pastora Que ainda vão se cumprir Amém Eu creio Tem muitas Irmãs Que Deus tem falado Que Deus tem tocado No coração Que Deus tem usado Vasos Pra falar com elas Só com medo A incerteza Tem tomado Conta delas Mas nessa tarde O Senhor Tá dizendo Não temas Eu te ajudo Se a gente Colocar o Senhor Na frente Tudo vai dar certo Tem lutas Tem Tem provações Tem Mas se ele Tá dando Pra gente O que ele Oi pastora Pode falar É porque eu tenho Que tirar aqui Porque se ficar Aberto Sai dois áudios Mas tá Ainda tá ouvindo Pode continuar E as promessas Do Senhor Estão Para mim Para você E para todos Que estão Nos acompanhando Porque o nosso Deus Ele é fiel Pode continuar Pastora Essa é a nossa Pastora De Blumenau Deus tá fazendo Maravilhas E Deus vai fazer Deus hoje Tá falando Que Deus Disse A hora No meu coração Quando a pastora Falava Do medo Da insegurança E desceu Meu coração Que um tempo Desse Descendo aqui Novamente A passagem Da mulher Encurvada Missionária A mulher Passou 18 anos Encurvada Todo dia Ela tava Na casa Do Senhor Então nessa tarde O que eu quero dizer Com isso Nessa tarde Tem pessoas Que tem promessa Deus falou Mas tem momentos Porque as vezes Demora Tem momentos Que você passa A receber Insegurança Medo Encurvada Por qualquer coisa Por decepções Não sei Por qualquer Coisas que acontecem Nas nossas vidas A primeira coisa Que a gente deixa De crer É no nosso Criador No nosso Deus A quem nos prometeu A quem tem promessa E pra mim E pra você Todos os dias As vezes Nós deixamos Esse medo Essa insegurança Entrar Descer os nossos Corações Como a mulher Encurvada Todo dia Ela tava No tabernáculo Do Senhor Mas passou Dezoito anos Para receber E levantar E crer Que o nosso Deus Ia cumprir Promessa Ainda passaram Uns A chegar Disser Essa mulher Então nessa tarde Eu creio Que o nosso Deus Eu já profetizo Que as promessas Que Deus fez Na sua vida Na minha vida Lá da pastora Vão se cumprir Se Deus Se Deus Falou Ele vai Cumprir Não é Ninguém Que vai Impedir De Deus Realizar As nossas Promessas Porque Ele é Fiel Pode continuar Pastora É verdade E tem Promessas Pastoras Que Deus Falou com a gente Que estão se cumprindo Agora Então as vezes A gente recebe Algo da parte De Deus E a gente acha Que vai ser Logo em seguida Mas tudo É no tempo Certo Precisou um processo Precisa um processo Até de Amadurecimento Pra nós Busca Até as coisas De Deus Se cumprirem Então tem Promessas De Deus Pra nossa vida Que está se cumprindo Hoje Tem promessas Na vida da Manu Que já se cumpriram Que Deus falou Há cinco anos Atrás E se cumpriu E na Rádio Pão da Vida Até falei Filha Uma promessa Que Deus Deu pra você Já se cumpriu O Senhor falava Que a voz dela Ia chegar aos quatro cantos Desse mundo E chegou Através da Rádio Pão da Vida A voz dela já chegou Então As vezes A gente pensa Que Quando fala Vai chegar aos quatro cantos Que a pessoa Vai viajar Vai né Vai ter oportunidade De louvar Mas não Já Se cumpriu Através da Rádio Então As vezes A promessa De Deus Na sua vida Já se cumpriu Né E as coisas De Deus É maravilhosa Pastora Porque Eu tenho Aprendido Muito com vocês Muito com o pastor Quando o pastor Diz que Quando se levantam É porque as coisas Estão dando certo É porque Deus Está na frente E é pra gente Estranhar Quando as coisas Estão tudo muito Quietinho Muito calminho E é verdade Pastora Se estranhe Quando as coisas Não tiverem Acontecendo Né Porque Deus Quando a gente Começa a buscar Deus E a gente Começa A A buscar Ele A fazer Campanha Se levantam Então Não desistam Por causa disso Não deixe De buscar Deus Pelo que as pessoas Vão falar Ou porque Pelas coisas Que vão acontecer Porque Deus Ele tem algo Pra você Nessa tarde Que Pastor Eu estou assim Com meu coração Transbordando Transbordando Da glória de Deus Porque Deus Tem falado Fortemente Filha Derramarei Nessa tarde A minha glória Então Receba Em nome de Jesus Receba O que Deus Tem pra ti Nessa tarde Deus vai fazer Algo tremendo Pastora Porque ele tem Prometido O Espírito Santo A minha gratidão Senhor Sou pequena Senhor Mas tu tens Falado No meu coração Senhor Que tu vais Derramar Nessa tarde Algo para Pessoas Senhor Que tem se Prostrado Que tem Desanimado Que pensa em Desistir Mas não Desista Não desista Porque Deus Porque Deus É contigo Não temas Porque ele te ajuda Levanta a cabeça Toma posse Da tua vitória E crê Nas promessas As promessas De Deus Está em pé As promessas De Deus Não morreu Em nome De Jesus Obrigada Pastora Por este Momento A gente Não vê a hora De vocês Estarem aqui Com a gente Para a gente Poder Se abraçar Que a gente Precisa E eu creio Que uma das promessas De Deus É nós Ir em Mossoró E essa promessa Né Manu Vai se cumprir Em nome de Jesus Amém Aleluia Nós é que Se alegramos E eu creio Que nosso Deus Vai preparar Como diz a palavra Até para todas as coisas E que o nosso Deus Continue com a pastora Com o Manu Que Deus Venha cumprindo A tarde Hoje Eu creio Pastora Lília Que recebeu Nada Nada Que Deus promete Ele deixa de cumprir E Deus está falando Nessa tarde Como foi dito Pela palavra Não temas Ainda digo mais Nenhuma Ferramenta Preparada Contra ti Prosperará Porque o nosso Deus Ele é grande Ele é poderoso E nós estamos Vendo numa época No tempo Que nós temos Que segurar A nossa promessa E confiar Que no tempo certo Deus vai Cumprir Glória a Deus É só crer E eu quero aqui Agradecer a participação Da pastora Dessa linda Manu E que Deus abençoe Mais e mais E que nós vamos Continuar orando Para que em breve Você esteja aqui Ou nós aí E que a promessa Do Senhor Vai se cumprir E a casa Do Senhor Vai prosperar Como está aí Caminhando É tudo no tempo Do Senhor É tudo No tempo Do Senhor Glória a Deus Porque sendo no tempo O salmista Diz o que Entrega Todos os caminhos E Ele realizará Ele ajudará Então é tudo no tempo Porque quando é no tempo Dele E eu me alegro Quando a senhora falou Que vem orando E Deus vem respondendo Se a gente está Na vontade do Senhor Não tem como dar errado Não tem como dar Errado Porque a gente está Na vontade Fazendo Na vontade do Senhor No tempo do Senhor Como o Senhor Quer que façamos E eu é que agradeço A oportunidade E sempre que puder Estamos aqui Para participar Dessa fonte E a fonte é isso A palavra E eu creio Que nessa tarde Deus falou Não temas Porque eu estou contigo Amém Pastor Pois não Minha linda Pela vida da senhora Oh glória Sim minha amada Vou só fechar aqui Oi Manu E eu necessito Quem não necessita Das orações Recebe em nome de Jesus A nossa linda Manu Vai orar Por mim Glória a Deus Senhor meu Deus Eterno Pai Estou aqui Em tua presença Senhor Para te agradecer Senhor Pela vida Da pastora Do pastor Chico Chagas Da missionária Da família Pão da vida Jesus Que nos ajuda A cada dia Pai Todas as lives Que eles fazem Senhor Nos traz um benefício Pai Espiritual E eu te agradeço Senhor Pela vida deles Abençoa a casa Do Pai Os moradores De rua Senhor Que eles ajudam E eu te agradeço Senhor Por tudo Que o Senhor Tem feito Na vida deles E que ainda Vai fazer Pai Eu creio Que eu e a mãe E o Pai Vamos lá Para Mossoró Para conhecer A casa do Pai A fazenda E conhecer eles Também Pai Que eles são Uma joia rara Em tuas mãos Senhor Muito obrigada Por tudo Amém Que lindo Que Deus abençoe Também Manu Deus tem Um projeto lindo E você desde pequena Ama a obra Do Senhor Que Deus abençoe Grandemente Que você continue Adorando A esse Pai Maravilhoso Eu é que agradeço E que Deus Abençoe Grandemente Essa obra aí Porque essa obra Não é nossa Essa obra Vem do coração De Deus E digo mais uma vez Pastora Lília Que quando a gente Caminha com Jesus Não tem como dar errado Então quando Deus Está no negócio Tudo dá certo E eu creio Que em breve Nós vamos estar aí Contemplando A grandeza de Deus Que Deus abençoe Em nome de Jesus Um beijo Adriana Outro Se sinta abraçada Por toda Família Pão da vida Em breve Nós vamos nos conhecer Pessoalmente Em nome de Jesus E você vai adorar Nascer de Pão da vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Beijos Deus abençoe Deus abençoe Amém Fica na paz Amém 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 Está aberto o microfone Está Amém Aqui foi a nossa pastora Aí Aqui Mas aí quando é que eu vejo Nós temos que eu quero ver O meu povo lá agora Que está nos acompanhando Esse Eita Jesus Pronto Glória aqui Pode Nós estamos aqui Que palavra Missionária A palavra de Deus É poderosa Eu tenho certeza Que nessa tarde Você recebeu Eita Qualquer coisa A gente grita Aqui está tudo ao vivo Nós pedimos perdão Que aqui Nós estamos no estúdio 2 Mas é para a glória de Deus Mas eu sei que Deus falou E vai continuar falando Com você Porque falou comigo Falou com você Dadeana Com certeza Não temas Não temas Deus está dizendo nessa tarde Que não temas Glória a Deus Porque Ele é contigo Glória a Deus É uma palavra bem Que o povo diz Em toda palagação Em toda passagem Não temas Mas Deus falou Hoje tem endereço certo Não temas Porque eu sou contigo Glória a Deus Não sei se é uma enfermidade Não sei se é na vida Sentimental Se é no trabalho Não sei Mas Deus falou Decretou Não temas Porque eu Sou contigo E eu creio Que o nosso Deus Nunca nos abandona É verdade Tem um meio A situações Na área das nossas vidas Que tem momentos Que a gente fica Como uma mulher encurvada Baixa a cabeça Mas Deus está dizendo Nessa tarde Levante a cabeça Creia Porque o que eu prometi Para você Eu vou cumprir Eu vou fazer Porque agindo eu Quem impedirá Não temas Missionária Adriana Amém Pastora Glória a Deus Eu tenho certeza Que não só nós Fomos impactados Nessa tarde Por essa palavra Que tem um endereço certo E nós Nós vemos A Bíblia de capa a capa É sim O Senhor lhe dando Quando nós falamos De promessa Quando Eu sei que todos Aqui que estão Conosco nessa tarde Tem promessas de Deus E o O que eu acho Mais lindo Pastora É que Jesus Ele dá Essa promessa Aos discípulos Dele E que Ficou para nós Também Porque tudo Que está aqui Irmãos Na palavra De Deus É palavra De Deus E essa palavra É para as nossas Vidas Porque para nós Crermos E também para nós Tomarmos posse Dela E quando a gente Lê A palavra De Deus Aí a gente Se sente assim Fortalecido Firmado Após Jesus Ressuscitar E ter Com os discípulos Dele Ele deu Essa promessa Para eles Está lá No Evangelho de Mateus No verso 28 Exatamente 20 Que diz assim E ensinando-os A guardar Todas as coisas E eis Que vos tenho Mandado E eis Que eu estou Convosco Todos os dias Até a Consumação Dos séculos Irmãos Isso é uma palavra Muito tremenda Né O Senhor Está validando Uma ordem Aos discípulos Para que eles Fossem Né Anunciassem Proclamassem Esse evangelho E para a glória De Deus Que aqueles homens Eles obedeceram Essa ordem E esse mandado Do mestre Né E eles foram Obedientes Eles atenderam A ordem Do mestre Em anunciar Né Esse evangelho E é por causa Disso Que hoje Eu e você Nós estamos aqui Né Ouvindo E também Anunciando E eu quero Eu quero dizer Para você Nesta tarde Nesta tarde De terça-feira Nesse 20 de setembro Eu não sei Se você está Se sentindo Sozinho Eu não sei Se você está Se sentindo Sozinha Irmãos Não existe Não existe Super Super Mulher Não existe Super Crente E é bem Verdade Que existem Situações Irmãos Que passamos Né Que as vezes Quando a crise Mesmo Ela se instala Né Em determinária Área Da nossa vida Na nossa Caminhada Cristã Quantas vezes Você não olhou Assim ao seu redor E você Se sentiu Sozinho Quantas vezes Você não olhou Para um lado E para o outro E você se viu Só Sem uma companhia Palpável Não é E mesmo As vezes Quando você sabe Que você pode Contar com alguém Que nós podemos Compartilhar com alguém Mas aquela pessoa Não tem a solução Aquela pessoa Ela não tem os recursos Que não podem nos ajudar E você se sente Só E você se sente Sozinho E muitas das vezes Quando nós Nos incentimos Sozinhos Muitas das vezes O medo vem Por que? Porque achamos Que estamos só Porque achamos Que somos incapazes Porque o recurso Não tem Falta E a gente se sente só E coisa ruim É se sentir só E coisa ruim É você achar Que está abandonado E coisa ruim É você achar Que Deus não está ali vendo E coisa ruim É você achar Que Deus não está presente Pense numa sensação Você já se sentiu assim Ou já? Várias vezes Me sentia assim Que eu estava só Quando o negócio Aperta mesmo Quando a luta Peleja mesmo Quando a gente está No fronte mesmo De batalha A gente dizia assim Que é Jesus E agora? Mas nessa tarde Se você está Se você está se sentindo Sozinho Se você está se sentindo Estava Porque eu sei Aleluia Porque eu sei que depois Que você está Que você está se sentindo Que você está desbravando A irmã Adriana Carina não está aí contigo Pastora Jossanete Não pode estar presente Não pode estar presente no seu dia a dia No seu deitar No seu levantar No decorrer da sua caminhada Mas nessa tarde O Senhor falou de promessas E o Deus que falou de promessas Está se revelando para você Nessa tarde Como um Deus presente Um Deus que disse Que estaria convosco Ele não está só conosco Nas terça-feiras Nos fontes dos que clamam Ele não está só conosco Nos momentos em que estamos Na casa do Senhor Em adoração Ele não está conosco Só em datas específicas Ele nos disse aqui Na sua palavra Que estaria conosco Todos os dias Até a consumação de séculos Eu quero dizer para você Nessa tarde Aleluia Ei, você não está só, homem Ei, mulher Você não está só Por que eu estou passando Por uma luta tão grande Irmã Adriana? E por que eu estou passando Por uma aflição tão grande Irmã Adriana? Por quê? Porque o Senhor nos avisou Lá no Evangelho de João O Senhor nos diz Nos advertiu Que no mundo Nós passaríamos por aflições Pastora No mundo tereis aflições Mas é interessante que Jesus Nos adverte De que passaríamos Passaríamos por momentos difíceis De que passaríamos por aflições De que seríamos açoitados Por tempestades repentinas Por ventos fortes E impetuosos Ele nos avisou Está aqui nos Evangelhos Está aqui na Bíblia Sagrada O que homens e mulheres de Deus passaram Situações e situações Lutas mais lutas Mas o Senhor nunca os deixou só Por mais que você esteja achando Que o céu está em silêncio Que Deus não está te vendo Que Ele não está do teu lado Nesta tarde Aleluia Você pode sentir o abraço Caloroso Do Espírito Santo De Deus Que te diz Nesta tarde Aleluia Eis que eu estou contigo Todos os dias Eu estou com você Todos os dias Eu não estou só com você Nos domingos Eu não estou só com você Nos sábados Eu não estou só com você Nas segunda-feira Eis que eu estou contigo Todos os dias Aleluia Até a consumação dos séculos É todos os dias E você pode nessa tarde Desfrutar dessa presença E nessa tarde Você pode desfrutar Desse cuidado Aleluia E nessa tarde Você pode sentir Aí onde Não é necessário Só você estar aqui Nos estúdios Onde nós estamos Nessa tarde Falando das maravilhas de Deus Aqui no fundo Dos que clamam Não Você pode sentir Essa presença aí Exatamente onde você está No seu trabalho Na sua casa No seu quarto Na sua cozinha Aonde quer que você esteja Você pode sentir Porque essa presença Não é algo abstrato Que está só na nossa mente E não A presença do Senhor Ela é real E ela pode ser sentida Nessa tarde E se você estava Se sentindo só Então nessa tarde Você pode se apegar Aí a essa promessa Aleluia Você pode ter aí Essa certeza Dizendo assim Ô Senhor Eu sei que eu não estou só Ô Senhor Tá difícil O processo Tá difícil A luta Os meus olhos Parece assim Invencível Mas nessa tarde O Senhor Falou pra mim Através da tua Santa palavra De que o Senhor De que o Senhor Esse vazio Ele é preenchido Ele é preenchido Minha solitária Senhor Nessa tarde Eu quero desfrutar Senhor Aleluia Dessa presença Que enche Dessa presença Que transborda Dessa presença Que me dá segurança Dessa presença Que vai me dar forças E que vai me ajudar A continuar A prosseguir A caminhar Aleluia Porque de mim mesmo Não tinha mais forças Porque de mim mesmo O recurso acabou Porque eu achava Que a força Era minha E as coisas Se esgotam E você olha A força Acabou Esgotou Parou Desanimou Estou só Não está Aleluia Não está Você não está só Aleluia O Senhor é presente O Senhor é real Jesus Cristo está vivo Morreu Mas depois Ele foi ao encontro Daqueles homens Lá no mar Aleluia Oh glória a Deus Meu Deus Que graça gostosa Aleluia Eu fico imaginando Aqueles discípulos Vendo ali O seu mestre Que operou Tantos milagres Que fez tantas maravilhas De repente Eles vêem O Senhor deles ali Aleluia Crucificado Talvez aqueles homens Que eu disse assim Meu Deus E agora Acabou Cadê nosso Senhor Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Ele ainda está no sepulcro Nós estivemos lá Aleluia Nós estivemos lá Em Jerusalém Entramos no sepulcro Onde ele foi Sepultado Aleluia Mas ele não está lá Aleluia Ressuscitou Aleluia Aleluia Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Está no seu alto E suplime trono Glória a Deus Aleluia Ele é vivo Ele é real E ele está presente Ele não está ausente Glória Ele não está indiferente Ele não está distante Ele não está ocupado demais Para que não possa te ajudar Não existe nada Não existe nada Adiante Que atrapalhe Aleluia E o Senhor está dizendo Para você Nesta tarde Você não está só Aleluia Aleluia Recebe igreja Eu estou sozinho Poxa irmã Adriana Glória ao teu nome Injustiçada Humilhada Esquecida E daí Você não está só Você tem um Deus Que te levanta Você tem um Deus Que é justiça Que te justifica Que te ama E que está te dizendo Nesta tarde Ei Você não está só Aleluia Eu não sei que presença Você deseja ter do seu lado Às vezes você se sente E acha que sua vida acabou Que sua vida está vazia Porque alguém te deixou Porque alguém te esqueceu Ei Jesus não te deixou não Nós é dentro do Vídeo Aleluia Jesus não lhe deixou não Nunca te abandonou Aleluia Muito pelo contrário Somos nós Quem não buscamos Somos nós Que não procuramos por Ele Somos nós Que não chamamos por Ele Somos nós Que ao invés De olharmos para o alto Aleluia De buscarmos A gente fica olhando De um lado para o outro Aleluia Olha para o tamanho do problema E se esquece De olhar para o tamanho Desse Deus Nessa tarde Não olha para a esquerda Não olha para a direita Está se sentindo aí Encurralado Está se sentindo sem saída Encurralado Olha para um lado Olha para o outro Não tem saída Eita O escape vem do alto Viu A saída vem do alto Viu É de lá que vem O que você precisa É de lá que vem O teu escape Sabe essa presença Que você deseja Aleluia Que você almeja Você sabe aquele calor Que você quer sentir Não Não está só no abraço Humano Não é bom É bom ser abraçada É muito bom O calor humano É muito bom A companhia Que é Mas você pode desfrutar De uma presença real De uma presença verdadeira De uma presença Que te enche De uma presença Que te fortalece Aleluia De uma presença Que te anima De uma presença Que te conduz E Jesus Cristo Está aqui Está Mas ele também Está aí Aleluia E você pode E senti-lo aí Como estamos Sentindo ele aqui Aleluia Nesta tarde Aleluia Promessa Promessa de Deus É promessa Para ser cumprida Aleluia E se ele disse Para aqueles homens Vai Pregue Porque eu estarei Com vocês todos os dias Ele está dizendo Para mim Para você Meu filho Oi Quando você se deita E dorme Eu estou com você Como está lá No Salmo 139 Que fala do Deus Onipresente Do Deus que está Do Deus que é Hoje Não é no passado Não vai ser amanhã Senhor Não tem a presença Do passado A presença Do futuro Ele foi presente Na vida Daqueles homens Mas ele é presente Hoje na minha vida E na sua vida E vai continuar Sendo presente Amanhã E de eternidade Em eternidade Por quê? Porque ele é Deus pastora É verdade Porque ele é Senhor Aleluia E ele é O meu Senhor Ele é o Senhor De todos Mas também É um Deus Particular Que se relaciona Com todos Mas também Que quer um relacionamento Estreito E íntimo Com você É se você buscar ele Você vai achar Aleluia Busca, busca Busca ele Que você vai achar Chama, chama, chama Chama, chama Chama por ele Que ele vai ao teu encontro Aleluia Não perde a oportunidade Não perde não Essa oportunidade É hoje Essa oportunidade É agora O Senhor está dizendo assim Ei, se você me buscar De todo o seu coração É buscar O Senhor fala de busca O Senhor fala de desejo É algo que você queira É algo que você deseje É buscar me eis E me achareis Mas é quando você me buscar Não é com pedacinho do coração Não é com um tecinho Não é com o que sobra É de todo É por inteiro Porque o Senhor Porque o Senhor não se revela Eu falo de problemas Não falo de um problema Aleluia Eu falo de problemas Não importa o tamanho deles Onde ele se instaurou O tamanho deles Aos seus olhos é sem causa Pra Deus tem causa Seja forte para Deus Aleluia Pra Deus tem solução Ei, ele sempre tem uma saída Ei, ele sempre tem o escape Ei, eu vou repetir mais uma vez Ele está sentado No seu alto E sublime trono Aleluia Ele te vê Tu não está escondido Tu pode até querer se esconder Como Elias quis se esconder E o Senhor foi lá Vem Elias Coma pão, meu filho Coma Ande Caminhe Ei Não se esconda não Porque desse Deus Você não pode se esconder Você sabe por que ele te vê? Porque ele é presente Aleluia Porque ele disse que estaria conosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Glória Tome posse dessa promessa E viva ela Todos os dias na sua vida Em nome de Jesus Eita, Glória Recebe, igreja É forte, viu Glória a Deus Deus está dizendo que a tarde A tarde hoje é o que? Glória a Deus Renovo de promessas E aqui nesse momento Eu quero agradecer a nossa irmã Vilma Vilma Morim Minha oferta de amor Amo vocês Que Deus abençoe Multiplique mais e mais Na tua vida, minha irmã Também amamos todos vocês É vocês que estão conosco Vá compartilhando Que quando você compartilha Vidas são alcançadas E olha só Nessa tarde aqui Hoje é tarde de promessa Glória a Deus Darde de promessa E se Deus Prometeu Ele vai cumprir Muitas promessas E quando a irmã falava aqui A nossa pastora E a missionária agora Confirmando Olha o que é que Deus E eu recebi essa passagem também hoje Hoje foi Glória a Deus Quando Deus Quando Deus está no negócio Como eu falei para a pastora E falo para vocês Quando Deus está no negócio Quando a gente entrega Os caminhos ao Senhor Está no centro da vontade Não tem nada Que impeça Porque Deus é conosco Olha o que Davi diz lá Diz para seu filho Salomão Lá em 1 Cronicas 28, 20 Olha aí Deus falando novamente O que é que Davi diz Para Salomão Seu filho Esforça-te Tem bom ânimo E faz a obra Não temas Não te apavores Glória a Deus Porque o Senhor Deus Meu Deus Há de ser contigo Não te deixará Não te desamparar Glória a Deus Até que acabe toda a obra Do serviço da casa do Senhor Glória a Deus Qual foi a obra que Deus deu na sua mão? Qual foi a obra que você pediu ao Senhor? O que foi que Deus prometeu? Nessa tarde é tarde de promessa Aleluia E Deus está dizendo Não temas Ele não te deixará Aleluia Não te espante Não te assuste Porque a promessa Que eu prometi Eu vou cumprir Glória Aleluia Receba nessa tarde Renove as suas forças Tenha bom ânimo Olhe para o alto Não faça como a mulher encurvada Não se decepça Não deixe Que a decepção Baixe A sua cabeça Mas que você receba a palavra Não temas Não te assuste Aleluia Não te espante Porque eu sou contigo Glória a Deus E aquilo que você entregou E se Deus disse Ele vai cumprir Eu creio Jesus E nós vamos agora Com Nabuco e Monique Ouvir esse louvor Continue firme Olhando para o alvo Crendo que Deus nunca Nos abandona Glória a Deus Qual o sonho Que você entregou a Deus? Qual o sonho Que você engavetou? Coloca na mão Coloca na mão dele E você terá Então vamos adorar o Senhor Nessa tarde Estava sem esperança Sem forças Para caminhar Nada dava certo Só irmãos Para me criticar Este dia Se é sonhador Isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível No anonimato ficará Mas Deus fez de Jusé Que era um sonhador De escravo, prisioneiro Um governador E todo o Egito Viu o poder de Deus E os sonhos de Jusé Eram os sonhos de Deus Faça como Jusé Não desista de lutar mesmo Entre as lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Deus vai te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus Quando Deus Quero exaltar Não importa o que acontecerá Perdi tudo o que eu tinha Os meus amigos me abandonaram Um dia um vaso Deus usou Que ia me prosperar Os meus dias de misericórdia Nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho Eu posso te provar Tudo o que eu tinha pedido Em dobro Deus me deu Faça como Jusé Não desista de lutar mesmo Entre as lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Pelo bem te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Tu nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus Faça como Jusé Não desista de lutar mesmo Entre as lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Pelo bem te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador Um verdadeiro servo de Deus Um verdadeiro servo de Deus Aleluia, louvado seja o nome do Senhor O Jesus é forte Você tem promessa? Qual o sonho que você pediu a Deus Ainda não realizou? Mas Deus já falou nessa tarde Tem bom ânimo Esforça-te Eu sou contigo Aleluia E o que é que eu quero dizer? Levante a cabeça Levante a cabeça Olhe pro alvo Creia no Deus Todo-Poderoso Aquele que é o dono Do céu, da terra E os quatro cantos do mundo Aleluia O nosso Criador O nosso ajudador O Deus do impossível Aquele que pega a causa Por mim e por você Aquele que não faz acepção De ninguém Porque ele é o Criador De todo ser vivente Na face da terra Então decreta a sua vitória Profetize Renove o seu sonho Olhe pro alvo Como diz o salmista O meu socorro vem do alto Segure Pega na mão do Senhor E diz Senhor Não me solta Eu quero caminhar contigo Eu quero tão somente Estar no centro Da tua vontade Aleluia Não espere como a mulher Esperou 18 anos Ou 20 ou 30 Mas fique no centro da vontade E nessa tarde É tarde de renovo Tarde de sonhos Que estavam engavetados Deus está dizendo Nessa tarde Que é tarde de promessa E se ele prometeu Ele vai fazer Aleluia E a palavra diz o que? Tudo no seu tempo Porque se ele nos der a promessa No tempo errado A promessa Eita Deus É perdida A promessa talvez nem se cumpra Nós não seguramos Porque a palavra de Deus diz Que é tudo no tempo do Senhor E o processo é o que? Pra gente ter a promessa É tratamento É limpeza É restauração É botar tudo no lugar Pra que haja Tudo conforme a vontade do Senhor É necessário tirar tudo É necessário Ficar na brecha É necessário Passar por situações Que nós não desejamos Mas pra que nós recebemos A nossa promessa Deus prepara É como eu costumo de dizer Eu gosto sempre desse exemplo Adriana E sempre quando eu passei Na minha vida Eu gosto de lembrar dele E boto na minha vida Você compra É como se você fosse Construir algo novo Vamos começar Do alicerce Você compra o terreno A casa Porque você faz a faxina Mas a casa já está pronta Mas pra você começar do zero Você vai limpar o terreno Você vai preparar o terreno Vai fazer o alicerce Vai subindo Você prepara toda a casa Depois você vai imobiliar Pra que a sua casa Fique pronta É assim a nossa promessa O que Deus prometeu pra nós Talvez Eu sei que já aconteceu comigo Sou prova viva Tem algo na sua vida Que você tem que se desprender Se desprender Pra que a promessa Seja cumprida E qual o primeiro passo Que você pode dar Tira aquilo que Afasta da presença do Senhor Tira aquilo que Desagrada o Senhor Se não está na presença Não está agradando E ficar no centro da vontade Porque o salmista Diz também missionária Que Deus realiza sonho Deus realiza sonho Até que a gente quer Realizar nossos desejos Mas eu quero estar No desejo Na vontade No centro Da vontade Do Senhor Porque o que Deus Coloca Pra nós É o melhor É o melhor Dessa terra Então Há uma promessa Na sua vida Todos nós temos Mas entrega A tua vida ao Senhor Entrega Pra se cumprir E não se desespera A palavra diz também Que tenha bom ânimo Às vezes você entra Numa campanha Pede algo ao Senhor Hoje E você quer hoje Deus faz-nos de repente Verdade Deus faz-nos de repente Sim também Mas às vezes Ele quer tratar Às vezes ele quer Botar tudo no lugar Às vezes ele quer arrumar Verdade Pra que você não Perca a promessa Pra que você Permaneça Aqui a passagem Diz o que é forte Essa passagem Né O que é que Davi Diz pra Salomão Esforça-te Tem bom ânimo Faz a obra Não temas Às vezes a gente diz É de Deus? É de Deus? Não temas Não te apavore Adriana Às vezes a gente Não fica apavorada Meu Deus Porque o Senhor Você já pensou O Senhor O seu Deus O meu Deus O Todo-Poderoso Que está no trono Glória a Deus É contigo É comigo É com você Glória a Deus Eita Deus Ainda diz mais Não te deixarei Nem te desampararei Até que acabe Toda a obra Do serviço Da casa do Pai Se for na casa do Pai Até que termine Ele é conosco E vai continuar O que foi que você começou E parou Desistiu Não crê Mas eu estou dizendo Nessa tarde Eu vou cumprir Glória a Deus Aleluia Eu vou cumprir Desde o início Que Deus está dizendo Tem bom ânimo Aleluia Então nosso tema hoje Olha como Deus é Deus A gente bota Porque vai na direção De Deus Porque tudo é na direção Dele A grandeza de Deus Qual é a grandeza de Deus? A maior grandeza de Deus É nos dar A vida eterna A maior grandeza de Deus Foi ter nos dado O privilégio De dizer que somos Filhos Amado dele Ele deu o seu único filho Aleluia Para que nós estivéssemos aqui Proclamando Cantando Adorando Agradecendo Reconhecemos Que sem ele Nós não somos nada Aleluia A promessa vai cumprir Ele não vai abandonar É verdade Porque ele é fiel Tem bom ânimo Creia Creia tão somente Que o que Deus tem Para mim Para você É grande A grandeza de Deus É grande E qual é a maior grandeza Que eu quero Para a minha vida? A minha garantia No céu A salvação Verdade E a salvação É o principal E para termos salvação É um processo Promessas e cumprindo Sim Mas Deus quer Estar no centro Da vontade Aleluia Da sua vida Creia Essa é a palavra De hoje E nesse momento Nós queremos agradecer Que nossas moderadoras lindas Graceline Nós não tocamos louvor hoje Porque nós perdemos aqui A pelícia Eu não sei A que procura Mas terça-feira Nós vamos estar aqui adorando Face a face É necessário O pai É maravilhoso Ele é teu pai Ele é teu pai Ele não te abandonou Creia Queremos agradecer Que todos Que estiveram conosco Todas as moderadoras Todos que estão assistindo Que vão assistir Posteriormente E nessa tarde É Deus Vai cumprir Deus não te abandonou Deus não desistiu Tem bom ânimo E eu faço o convite Nesse momento Quer fazer parte Dessa família Quer segurar Na mão de papai Quer que Deus Realize seus sonhos Quer que Deus Cumpra a promessa Na sua vida Entregue-se a ele Quer um renovo De aliança Entregue-se a ele Creia Ele está dizendo Que não desamparou Ele não te abandonou E jamais te abandonará Ele vai cumprir Em nome de Jesus Amém Eu profetizo nessa tarde Que todas as promessas Mas promessa de Deus Viu É a de Deus Porque quando Deus Diz ele cumpre Porque ele é fiel Você tem que crer E quando Deus fala A presença dele aqui Está gostosa Porque Deus Ele é maravilhoso E o Deus é grande É soberano Aleluia Ele é fiel Para cumprir E as grandezas de Deus Não é bem materiais Não gente É a paz Que excede Todo entendimento É a paz Que nos dá O refrigério O fardo leve Tira aquela carga Seja qual for a área Da sua vida Que esteja Pesado Sobrecarregado Deus é fiel O fardo dele é leve Quando a gente Tira a carga Entrega pra ele Tudo fica mais fácil Aí pastora Você quer dizer que Eu não vou passar Por mais nada Passa sim Porque crente Sem luta Não é crente E onde é que Deus Vai ser glorificado Através da sua vida É verdade Então nesse momento Então nesse momento Tem alguém Pra Jesus Tem alguém Nesse momento Que quer Renovar a sua vida Aos pés de Jesus Renovar a aliança Que foi quebrada A aliança Que você foi afastando Afastando Desacreditou Por decepções Seja lá qual for Mas o nosso Deus Está dizendo Que não te abandonou Ele quer Aleluia Caminhar contigo Tem alguém pra Jesus Glória a Deus Aleluia Enquanto nós vamos Orar aqui Vamos orar juntos Com você Você que quer Aceitar Jesus Você que quer Renovar Deixa aí Seu nome E a você Que esteve conosco Eu creio Que você recebeu Guarda essa poção Porque a palavra Vai e vem E a palavra Foi forte Cumprir promessas Promessas Pra nos chegarmos Na verdadeira vida eterna Que é a nossa salvação Lá não vai ter choro Lá não vai ter choro Lá não vai ter dor Lá é só alegria Lá os caminhos É de ouros Lá é tudo paz Glória a Deus Lá não vai ter lamentações Porque o nosso Deus Já passou tudo por nós Aleluia Glória a Deus Por essa certeza Aleluia E aqui antes Da nossa oração Eu quero aqui fazer Um lembretezinho A você Que quer ir Realizar um sonho De Israel E a Israel Não é quem tem Posse Mas é quem deseja E como eu já falei Nessa tarde Se Deus prometeu Algo na sua vida De você pisar Na terra santa Creia Nós temos a caravana agora Em junho E em agosto Você pode passar Um assim Um momento maravilhoso Como a missionária Como eu já fui duas vezes E a Adriana também Quer ir novamente Em nome de Jesus Você conhecer o pocinho Você pisar Onde Jesus pisou Você passar Você sentir Verdadeiramente O momento Onde Jesus passou Você sentir Esse refrigério E saber Que você está Na terra santa É privilégio E Deus realiza Adriana é uma prova Viva Viva Milagre Quais morre De chorar Primeira vez Que eu fui Jesus E a segunda E cada momento Que você vai Você sente a presença Porque visitar A terra de Jesus Não é um turismo Qualquer não Verdade Não é turismo Mas sim Você viver Aqui Você está Imaginando Mas lá você vive Tudo Que você comeu Nessa tarde Sobrenatural É verdade Então tem alguém Para Jesus Então entre em contato Coloca aí o contato Da nossa amada Minha amana querida Da Atalaya Tu E tem uma coisa Ela foi levantada Por Jesus Para realizar a sonha Deus toca Eu não sei o que Eu não sei É Deus que coloca a mão Né Adriana Que Deus faz Você chega lá Através dessa mulher De Deus Ela faz tudo Para realizar desejo Então bota aí o contato Da nossa amada Aninha Da agência Tá lá E atua Essa agência Maravilhosa É levantada por Deus É um local É uma mulher É um casal de Deus Que foi tocado Para fazer A obra do Senhor Para levar as pessoas A terra santa Ela faz de tudo Para que você chegue lá Amém Tem um encontro De casais também Né Pastor Tem um encontro De casais E também tem agora Também né Você vai ter Um encontro de mulheres Agora em setembro Isso Próxima semana É É A próxima semana Né Em setembro Agora Isso É agora Ninha Estou confundindo É agora De mulheres Não Pastor Não é o encontro De Caparecida Borges Não é o próximo ano É o próximo ano Estou com menina Aqui hoje Sim sim É o próximo ano Ela botou aí sim O encontro de mulheres Em gramados Com a nossa missionária Também é maravilhoso Momentos como a gente Tivemos lá no No Remy É um momento Onde você Tem Tem Compartilhamento Do momento Com Deus Com Deus Mas o melhor momento Que eu digo pra você É você ir pra Israel Pisar na Terra Sota Também Mas tem aí Ó A nossa amada Aninha Entre em contato Entre em contato Que ela dá todos Todos Ou todos Ó Encontro de casais E você tocar em vidas É usada pra As coisas Os serão acrescentadas As horas Estão se avançando Vamos sim E terça-feira E terça-feira foi Festa nos céus Pra mim foi o melhor momento É agora Verdade Né Agradecer todas as moderadoras Lindas Deus Amada Saudade E se disponibilizam Sonha Sonha Eu creio que As pessoas que desejam Que vem Peça a Deus Pra realizar E serão bem-vindas Pra comer do nosso cuscuz Do nosso feijão Meu cuscuz da irmã Adriana O feijão da irmã Adriana Nesse período de festividade Sete anos Sete é o que Adriana? Do dia 20 É o dia 27 Não Sete anos Da pão da vida Sim Sete anos É o número da perfeição É sete anos Verdade Sete anos Que nós estamos glorificando Com vocês Então Se Vim Sejam bem-vindas E que Deus venha Nos multiplicar Muito feijão Muito cuscuz Para comer conosco A tapioca Venha Em nome de Jesus Serão bem-vindas Ora e Deus vai realizar o sonho De 22 a 25 E venha Porque a pão da vida é festa A pão da vida é isso É viver O amor É caminhar É estar no centro da vontade É dar de comer a quem tem fome Dá de vestir Dá água Para quem tem sede E viver Sentir É viver Verdadeiramente O amor de Deus O amor Que só Ele nos dá O amor Que nos constrange Que nós não somos merecedores Então esse trabalho A gente já fazia tempo Né? Então Sejam bem-vindas Venha comer cuscuz Feijão E o que tiver Né? Sim Ou glória Ai chega Estou aqui Só Jesus sabe Que a gente pudesse compartilhar Com o que a gente sente Mas você pode sentir Se entregando para Jesus Glória a Deus Como diz a palavra De todo o seu coração Nesse momento Nós vamos aqui Senhor Agradecer E entregar Aqui Sim Jesus querido É todos eles que aceitaram É isso A irmã Marcelene Silva A irmã Maria A irmã Maria Edneide E o irmão Carlos Arruda Esse aqui é o que aceitaram Isso É isso E a irmã Maria Essa daqui Ela renovou ali Esses três aqui são Isso Eita Jesus Vamos orar aqui Nós aqui Vocês aí E vocês que vão assistir Posteriormente Como a missionária já disse Você pode declarar Jesus Eu quero Procure uma casa do Senhor Que é na casa do Senhor O hospital do Senhor Onde a gente encontra A paz Olhe para Jesus E Deus disse nessa tarde Eu não te abandonarei Jamais Glória a Deus Aleluia Senhor meu Deus e meu Pai Senhor nós estamos gratos Regurgizados Senhor Entregando Pai Os teus filhos Nas tuas mãos Que declararam Pai Que quer Senhor Caminhar contigo Pai escreve o nome De Vilma Morim Marcelina Silva Carlos Almeida Senhor Livro da vida Senhor E da Maria Edneide Que está renovando a aliança Pai Que o Senhor possa encher Que eles possam sentir Neste momento A tua presença Pai E que o Senhor Vê nesse momento Fortalecer E eles creem Então somente Caminhar e creem Que olhem só pra ti Pai Escreve Senhor Que eles possam permanecer Segurados na tua palavra Na tua fé Senhor Inabalável E sem ti nada somos Escreve Pai Nós entregamos Nas tuas mãos Senhor Nós entregamos Essa tarde Todos que estiveram conosco Pai Neste momento Nós te entregamos Aqueles que estiveram Os que vão estar E que o Senhor E que o Senhor possa visitar O teu povo Essas famílias que são aqui Representadas Pai Visita Cada área Senhor E todas as petições Todos os agradecimentos Tudo que entregamos Nesta tarde Sejam recolhidas E que o Senhor Venha fazer Paisinho Em nome de Jesus Conforme a tua vontade Nós te agradecemos Por tudo Pela festa do céu Pelas vidas Alcançadas Senhor Continua conosco Abençoa Pai O teu anjo A quem tu tem levantado Para essa obra Abençoa todas as moderadoras Todos Pai Que colaboram Os de perto E os de longe E continua conosco E se assim O Senhor permitir Nós estaremos aqui Na próxima terça-feira Para a glória do Senhor E que todos aqueles Pai Que receberam A tua porção Bença o Senhor Portas abertas Sejam qual for a área Que o Senhor tocou Em nome de Jesus Sejam tocado Para que vim compartilhar Para edificar a vida Em nome de Jesus Nós te pedimos Para glorificar E agradecer O teu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Abençoa Pai Cada um Segura o teu povo Abençoa Cuida E continua conosco Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Francisca Salve o cheiro No seu coração Chiquinha está aí Sônia Todas as moderadoras A nossa amada Fátima Ramos Beijo no seu coração Nossa Gracinha linda Graceline Gil Gildete Maria auxiliadora Fátima Ramos Falei Que tive o prazer De conhecer A Morena A Ildeci A Socosme Todas as pessoas Que fazem parte Dessa família E as que estão Nos acompanhando Sejam todos Abraçados Abençoados E que Deus Continue conosco Nos guardando Nos livrando E nos fazemos Invisíveis Aos olhos Do mal E nós somos gratos Pelos nossos Amigos Pelas nossas Ovelhas Pelos Por todos E até pelos Nossos inimigos Que o Senhor Venha Abençoar Visitá-los E continuarmos Orando Em nome de Jesus Porque a pão da vida É a essência Do amor de Deus E que Deus Continue conosco Nos fortalecendo Nos guardando Repito mais uma vez De todo o mal E fazendo o invisível Nos reveste Em todas as armaduras E continue orando Sem cessar Como diz a tua palavra Que Deus Abençoe a todos Que Deus Continue conosco Nos guardando Nos abençoando E hoje foi tarde De promessa Receba Eu profetizo Em nome de Jesus Pela autoridade Que Deus nos dá Que todos os pedidos Todas as promessas Sejam cumpridas Mas eu peço também Pai Que a palavra Deus diz Que covardes Não entrarão Nem também Têmidos No reino do céu Que todos Sejam tocado E venham Engrandecer E glorificar Que Ele é conosco E vai continuar Amém Firme na promessa Firme na promessa Do Senhor Amamos vocês Firme na promessa Do Senhor Jesus É pastora Eu sou desafinante Fica na paz Beijo E logo mais a noite O pastor vai fazer Clínica da alma O pessoal gosta É maravilhoso Fala comigo também Um abraço Fica na paz Da irmã Da irmã Carmen Um abraço Viu linda Vamos aqui dar um abraço Você sinta abraçada Abraça aí Para os quatro cantos da terra Sinta aí Receba esse abraço Gostoso No céu Na terra Embaixo da terra Verdade Vamos embora Maria Paixão Tchau minha linda Sonho maravilhoso Paixão eu fiquei tão feliz Saber que eu tava representada Lá em Londres Pela irmã Chiquinha Ai Chiquinha Ai coisa linda Jesus é bom Amamos todos vocês Eita cadê nosso socorro Onde é que para? Para aqui Vamos ver Para aqui Em nome de Jesus Sim? Sim Sim, certeza? Certeza Então ó Fica na paz Do Senhor Jesus Até logo mais a noite Clínica da alma Continua conosco Compartilhe Deixe seu joinha E que você fazendo Seu compartilhamento Você vai estar alcançando E levando a palavra de Deus Verdade Olha Um planta Outro rega Outro colhe E se você compartilhar Você pode não saber hoje Mas um dia você vai ouvir Que tal hora A palavra você foi usada Para tocar em alguém E levar para o reino E levar para o reino de Deus Amém? Beijo Beijo Amamos